Fábio e Fabinho, a emoção sertaneja, volume 3 Não tendo nos piaços e nem na canela, pego a latinha e viro na goela Caio no salão, pego a novinha, me faça a noite toda lançando na pesadinha Eu pego lá em cima e a palha embaixo, danço direitinho, não saio no compasso Pego lá em frente, chama ela de costa, eu faço rebolar no que a novinha gosta Você quer beber, novinha, gente bebe, você quer deixar Novinha, gente beija, você quer amar, novinha, gente ama O Zé e Saradão também, mora e cama Você quer beber, novinha, gente bebe, você quer deixar Novinha, gente beija, você quer amar, novinha, gente ama O Zé e Saradão também, mora e cama Fábio e Fábio, a emoção certamente já Columbre 3 Não perdeu nos pianços e nem na canela Pego a latinha e viro na goela Caio no salão, pego a novinha E faço a noite toda lançando na pesadinha Eu pego lá em cima e a palha embaixo Lá de um direitinho, não saio no compasso Pega lá em frente, chama ela de costas Eu faço rebolar